Vai, som! Um belo dia eu acordei sonhando E desde a vida não estava em casa Aquela criança que eu tinha crescido E naquele momento se encontrava privado É que na vida a gente tem que sofrer Pra fazer essa pequena viver Falta valor às coisas boas da vida Pra agradecer a respeito mais de ti Vai, vai! Mas tudo quanto o tempo afora é o período constante Responde pra mim que homem nunca queira mais E se eu puder, se eu puder, se eu puder, se eu puder Só fumando, cai, me tirando, fumo, pai A gente tá aqui no final do que se eu puder Vamos lá, tudo embora